Música Do pai das luzes, o Deus vivente Veio com glória, Cristo Jesus O santo filho, duro e potente É para o mundo, vida e luz Sol da justiça, sol da justiça Temos agora, teu resplendor Graça trouxeste do pai eterno Misericórdia ao pecador O povo santo, iluminado É dirigido, por essa luz Pois do seu trono, o rei amado Vigia sempre e o conduz Sol da justiça, sol da justiça Temos agora, teu resplendor Graça trouxeste do pai eterno Misericórdia ao pecador Do mal a força, se enfraquece É dissipado, o seu poder Pois é só Cristo, quem prevalece Seu reino avança, para vencer Sol da justiça, sol da justiça Temos agora, teu resplendor Graça trouxeste do pai eterno Misericórdia ao pecador Amém